Testes muito simples. Quem aqui nunca experimentou? Aqui. Só para terminar o alimento, é algo muito interessante. Vou fazer o teste do limão. Simplesmente, chave a coerência com o lado doce. Assim ninguém mais me perguntou. É melhor repetir muito. Pode provar esse limão, por favor. Mas olha para nós, para a gente ver se você fez careta ou não. Agora prove esse. É o meu jantar, né? Não. É mais ácido. É mais ácido. Ele tira a acidência. Na verdade, tudo modifica imediatamente com dois segundos de exposição à chave a coerência. Fala do refrigerante. O refrigerante perde o gás. A cerveja não é boa porque também perde o gás. O vinho fica maravilhoso. E ajuda a não ter ressato. Quem gosta de vinho... Quem gosta de vinho... Quem gosta de vinho... Não, nunca mais... Vai tomar dois fritos sozinha, né? Quem gosta de vinho... Nunca mais vai tomar vinho ruim. Águas... Água, alimento... Pode perguntar. Tchau, tchau, tchau.